E aí, tudo certo? Eu sou o Miguel, sou catequista aqui da paróquia e você está em mais um Conversando sobre a Fé e hoje nós vamos te atrasar sobre o tema do porquê nós católicos usamos imagem se a Bíblia diz que não podemos usar. Com certeza, se você é católico, você já se encontrou com essa frase algum dia da sua vida e geralmente ela vem acompanhada de um versículo bíblico que está em Vesodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou em baixos sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Esse argumento à primeira vista, quando é uma pessoa um pouco mais sem instrução, que não conhece tanta doutrina da igreja, ele é capaz de assustar as pessoas. A gente precisa entender que quando nós vamos analisar alguma passagem da escritura, a primeira coisa é que a gente não pode tirá-las de contexto e a segunda é que ela não pode estar em contradição com nenhuma parte da escritura. Primeiramente, então, a gente precisa avaliar o contexto no qual essa passagem está aplicada. Na história da salvação do povo de Deus, Deus, quando o homem estava em pecado, ele precisou educar, mandou profetas para educar o comportamento do seu povo para que um dia, então, ele possa enviar o seu filho. Só que esse processo de educar o povo, ele não era algo simples. A gente vê em diversas passagens da escritura o povo voltando a cultuar os deuses pagãos, as imagens. Esse processo pode ser comparado ao de educar uma criança. Quando a criança é muito pequena ainda, você não consegue ensiná-la simplesmente falando que aquilo é errado, que aquilo é ruim para ela. Ela não tem essa capacidade de entender. Então, a criança começa a ter que obedecer regras. Como, por exemplo, se uma criança não gosta de tomar banho, a mãe, ela coloca simplesmente a regra que todo dia tem que tomar banho ou a convida para tomar um banho. E o que acontece é que, quando ela cresce, essa regra não é mais necessária, porque aquela criança já entendeu o propósito dessa regra. Com o povo de Deus, foi a mesma coisa. A partir do momento em que Deus manda os profetas, ele entrega a lei. Aquele povo ainda não sabia cumprir perfeitamente aquelas leis. Isso a gente só alcançaria com Jesus. Porém, aquelas leis eram muito respeitadas e entregadas ao povo para poder preparar o coração deles para receber Jesus. Nesse contexto da época, Deus ainda não tinha se revelado. Deus não tinha uma forma humana. E por isso, se alguém quisesse fazer uma imagem de Deus, essa pessoa precisaria criar, inventar da cabeça dela um rosto, uma figura e chamar aquilo de Deus. O que seria claramente um ato de idolatria. Você está dando o nome de Deus para algo que não é. Além disso, as religiões pagãs, elas não viam as imagens do mesmo jeito que nós católicos vemos. Nas religiões pagãs, aquela escultura, ela não representa um Deus. Aquilo lá é o Deus. E as pessoas cultuam a estátua ou a imagem como se aquilo fosse o Deus. Para nós católicos, é uma coisa completamente diferente. As imagens, elas são como um ícone daquele santo, que não é aquela imagem, mas que nos recorda. E Deus também não se mostra contrário às imagens. Em várias passagens da Bíblia, nós temos evidências onde o próprio Deus pede para que seja criada imagens. Como a gente tem um exemplo que está escrito na própria Bíblia. Como nós podemos ver em números 21, versículos 8 e 9. Existem diversos outros exemplos, mas esse é muito especial e eu trouxe esse aqui especificamente, porque o próprio Deus, além de ter mandado-se criar uma imagem e colocá-la sobre o poste, ele agiu através daquela imagem. Deus não pode se contradizer. Então, se teve uma vez que ele mandou não fazer imagens e outra ele mandou fazer imagens, claramente aqui existe um erro de interpretação. Quando Deus dá o mandamento de não fazer nenhuma imagem, ele se refere ao ato de idolatria. O ato de você criar uma imagem, ou dizer que aquela imagem criada é Deus, ou criar uma imagem e dizer que aquele rosto que você criou de Deus é o próprio Deus. Nós poderíamos acabar com todas as imagens que existem no mundo. O problema da idolatria é muito maior do que isso. O problema da idolatria, ele não se restringe às imagens, ele se restringe a muitas outras coisas, como, por exemplo, a nossa vida com a criação de Deus. Diante de uma bela paisagem, por exemplo, eu posso olhar e dizer Nossa Senhor, como essa paisagem que o Senhor criou é tão bonita. Ou eu posso começar a cultuar a própria natureza, como se ela fosse uma espécie de Deus. Da mesma forma, eu posso enxergar uma foto de algum familiar que eu tenho uma saudade muito grande e dizer que aquela foto é o meu familiar. Da mesma foto, eu posso olhar e dizer que aquela foto me recorda aquele meu familiar. E é exatamente nessa forma que nós usamos as nossas imagens. Nós católicos, quando nós vamos utilizar uma imagem, sobretudo na nossa oração, nós não estamos dizendo que aquela imagem é Deus, ou que aquela imagem é aquela pessoa. Nós sabemos e sabemos muito claramente disso. Quando nós enxergamos uma imagem, algum quadro, algum ícone, nós olhamos para aquele quadro e aquele quadro nos lembra aquela pessoa, nos lembra do Deus que está nos céus. E não é um ato de idolatria. Nós não estamos nos ajoelhando dizendo que aquela imagem é o Deus, mas sim que aquilo lá é como se fosse uma foto de um parente que nós olhamos e nos recordamos. Esse foi mais um Conversando sobre a Fé. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e deixar o seu comentário aqui, caso você tenha alguma dúvida. Muito obrigado, eu fico por aqui e até a próxima!